Além do Adriano, teve algum grande nome que você tentou trazer e quase deu? Olha, eu lembro que logo depois do Guerreiro, a gente quase trouxe o Elias de volta. Chegamos quase a... E se jogou pra cacete, né? Pois é, no Flamengo. Tinha a cara do Flamengo, né? Era corintiano, mas cara do Flamengo. E ele estava no Corinthians, o Corinthians estava com questões financeiras e tal. E eu lembro que nessa época eu estava negociando o Profute lá no Congresso Nacional. Eu ia sempre, o Andrés era deputado federal. E aí uma vez ele me falou, não, se vocês pagarem o salário do Elias e der mais não sei quanto, né? Pode levar. Aí eu até liguei, né, na época pro Rodrigo Caetano, né? Não me lembro quem era o vice de futebol na época. Ele falou, estou com uma proposta aqui, não, pega, pega, pega. Aí fechamos tudo e o Elias praticamente... E o Corinthians vinha jogar aqui no Rio no fim de semana. Então vinha a delegação pra cá, o técnico era o Tite. Eu não me lembro até se a gente chegou a imaginar que o Elias não ia nem ser relacionado, que ia pro Flamengo e tudo, estava naquela expectativa, o Corinthians num hotel e tal. Aí depois alguém falou, acho que o presidente do Corinthians e tal, disse, olha, o Tite passou uma cantada lá no Elias, disse que vai precisar muito dele, né? E a cantada do Tite é irresistível e o Elias resolveu ficar, é. Nossa, mas o Elias era um grande jogador, eu gostava demais dele. Meu Deus do céu. Titei, 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 t